Música Olá, em pouco mais de dois anos, os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Brasil Sem Miséria, alcançaram a marca de mais de 600 mil matrículas em quase 2 mil municípios. Esse total representa mais de 60% da meta estabelecida pelo governo. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Luiz Miller, diretor de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. É um prazer estar aqui nesta importante televisão pública que também tem divulgado os programas e ações do governo que beneficiam a sociedade brasileira. Bom, qualificar até 2014, um milhão de brasileiros para o mercado de trabalho. O que isso representa? O que isso significa? Qual é o impacto disso? Impacto social, impacto econômico, enfim. Olha só, o Pronatec Brasil Sem Miséria, Carla, veio, na verdade, dar conta de algo que ainda não se tinha noção na sociedade brasileira, que é a colocação de pessoas dos programas sociais do governo federal, dos que recebem transferência de renda com Bolsa Família, com BPC e outros programas, inserindo-os no mercado de trabalho, mas inserindo-os não de forma precária, inserindo-os com condições de trabalho dignas e decentes, com carteira assinada. O Pronatec Brasil Sem Miséria propicia capacitação e qualificação dessas pessoas nos programas sociais para que possam acessar postos de trabalho que há no mercado de trabalho, que precisam ser ocupados, que, no entanto, muitas vezes não são ocupados justamente porque faltam esses trabalhadores qualificados. Ou seja, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É isso na prática. Exatamente. Os programas sociais são uma possibilidade, uma necessidade concreta de uma parcela significativa da sociedade que, antes do Bolsa Família, muitas vezes não tinha nem o que comer. Há que se garantir o mínimo de sustento para essas pessoas, mas há que se garantir também um outro direito que está na Constituição, que é o direito ao trabalho. E a capacitação e qualificação profissional é fundamental para que as pessoas possam acessar esse direito ao trabalho. E essas mais de 600 mil pessoas, que tu já falaste tão bem, que se inscreveram e se matricularam nos cursos, já estão usufruindo deste novo processo, que é da inclusão produtiva delas no mercado de trabalho, com trabalho digno, decente, salários dignos, decentes, carteira assinada e tudo o que isso representa do ponto de vista de Seguridade Social. Bom, mais de 60% da meta já alcançada, né? O que se deve a esse resultado? Vocês já esperavam por isso? Olha, Carla, a primeira coisa é compreender que, ao constituir o Plano Brasil Sem Miséria, a presidenta Dilma passou a ter uma visão, passou a constituir no Estado brasileiro uma visão sistêmica, não só do tema da assistência social, mas do conjunto das ações políticas para a cidadania. Então, no Brasil Sem Miséria, a assistência social, através dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, fazem a busca ativa das pessoas que sequer estão cadastradas e, portanto, não têm acesso a nenhum programa social. Elas são, acessam, então, a transferência de renda a partir do Cadastro Único, são encaminhados aos serviços como saúde, educação, etc., e também lhes é propiciado acessar as ações de inclusão produtiva que são oferecidas pelo Ministério do Trabalho, ou, no caso do Pronatec, pelos nossos parceiros, como o Senai e o Senac, que são contratados através do Pronatec do Ministério da Educação. E isso propicia com que a gente tenha uma trajetória completa, uma visão sistêmica para essas pessoas, para que elas, de fato, possam acessar não só os programas sociais e transferentes de renda, não só a educação, não só a saúde, mas também o trabalho que tanto é necessário, não só para essas pessoas melhorarem a sua condição de vida e econômica, mas também para o país, que precisa de trabalhadores qualificados. Como é que é feita a seleção dos candidatos, desses alunos? A princípio, nós não pensamos muito em seleção de candidatos, porque a presidenta Dilma, a ministra Tereza Campello, determinaram que, se nós superássemos um milhão de vagas, mais de um milhão de vagas, mais de um milhão de matrículas haverá. Não há problema de falta de recursos para que nós possamos oferecer esses cursos de capacitação. Como é que a gente faz isso? A assistência social em cada município deste país chama uma reunião com o setor empresarial da cidade, com a área da educação, com a área da indústria e comércio da cidade, identifica quais são as demandas concretas daquela cidade, qual é a necessidade concreta de trabalhadores, e em função disso, esta mesma assistência social solicita aos nossos parceiros, o Senai, o Senac, os institutos federais, o Senar, o Senat, solicita os cursos necessários para dar em conta daquela demanda apresentada pelo empresariado. Isso propicia não só que as pessoas acessem cursos de qualificação, como nunca acessaram, cursos de qualidade, como é o caso do Sistema S, mas que propicie, de fato, o acesso ao mercado de trabalho. Portanto, não estamos falando só de fazer curso para essas pessoas, nós estamos falando de cursos associados à necessidade do mercado de trabalho, nós estamos falando de cursos associados a um mapa de oportunidades que é realizado nessas mesas onde reúne assistência social, a área do trabalho, a área da educação, o empresariado e demais setores da sociedade em uma determinada cidade. Diante disso, já é possível sair empregado ao terminar o curso? Sim, nós temos, embora nós ainda não tenhamos um levantamento geral de quantas pessoas dessas já estão empregadas com carteira assinada, é possível dizer que em muitas cidades desse país, em especial nas maiores, nós estamos chegando a um patamar de 40% de pessoas já empregadas. Elas realizam o curso e passam a estar empregadas. Algumas profissões, mais do que outras, significam contratação imediata. É o caso, por exemplo, da Constituição Civil. A Constituição Civil tem funções que não demandam grande escolaridade. Uma parcela do público do Cadastro Único, em especial do Bolsa Família, tem baixa escolaridade. Os cursos não necessitam grande escolaridade, as pessoas não têm grande escolaridade, mas faltam trabalhadores. Nada como linkar essas três coisas. E a empregabilidade, então, não é que ela é garantida, mas ela, ao fazer o curso, essa pessoa tem muito mais chance de conseguir esse emprego na Constituição Civil. Temos várias experiências, mas há uma experiência muito grande hoje da Constituição Civil com os grandes setores, como as grandes empreiteiras que realizam as grandes obras do PAC, grandes hidrelétricas. Nós temos algumas áreas na iniciativa privada. Tem um exemplo concreto que está muito em voga agora, nos últimos dias, no tema da inclusão produtiva, que é o tema da celulose rio-grandense, uma grande estrutura que está sendo construída no Rio Grande do Sul, que está demandando mais de 7 mil trabalhadores só na área da Constituição Civil. Todas essas pessoas estão sendo qualificadas através do... As pessoas são identificadas nos CRAs, no Centro de Referência de Assistência Social, fazem os cursos de capacitação e, imediatamente, são empregadas pelas empreiteiras que estão construindo a obra. Não só isso, os próprios trabalhadores técnicos que vão estar depois atuando na empresa já construída também estão sendo capacitados através de cursos técnicos do Pronatec. Então, é possível dar conta de nós formarmos numa comunidade com um grande empreendimento todas as pessoas, não só para construção, mas também aquelas pessoas que depois vão atuar na planta daquela obra, produzindo os produtos que aquela determinada empresa produz. Bom, a gente sabe que o público, né, são pessoas de baixa renda, né? Eles recebem algum tipo de incentivo para poder frequentar as aulas? O Pronatec, o MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, paga às instituições ofertantes dos cursos, Senai, Senac, Senar, Senat, Institutos Federais e Redes de Escolas Técnicas Estaduais, paga R$ 10,00 a hora, aula, aluno. Destes R$ 10,00, R$ 2,00 por hora são destacados para o aluno, para que ele possa dar conta das suas despesas de transporte, se tiver, e de lanche, alimentação, etc. Nós estamos falando de 4 horas, de curso de 4 horas de duração, portanto, um lanche e o transporte. Mas esses R$ 2,00 por hora, como nós estamos falando normalmente 4 horas, significa R$ 8,00 por dia para que o aluno possa fazer esse curso. Nós estamos falando de população muitas vezes carente, que não poderia fazer esse curso se não tivesse essa possibilidade de deslocamento, etc. E qual o perfil dos matriculados? Então, nós temos hoje, como eu te disse, uma parcela significativa da nossa população mais carente, ela tem menos escolaridade. Então, os cursos destacados para o Pronatec Brasil Sem Miséria são aqueles cursos que exigem menos escolaridade, mas que são funções que, de fato, incluem no mercado de trabalho. Mas são jovens, mulheres... Então, um dos perfis é o da escolaridade, em torno de 50% não tem nível fundamental completo, é nível fundamental incompleto. É verdade que nós temos uma parcela significativa de jovens que já está fazendo nível médio, ou tem nível médio completo, dando conta, então, daquilo que o Bolsa Família preconizava, que é colocar as crianças e os jovens na sala de aula. Então, nós temos hoje, 53% são jovens de 17 a 29 anos, e 66% são mulheres, dando conta do quê? De que, de fato, a mulher está ocupando cada vez mais os espaços na sociedade, na cidadania e também no mercado de trabalho. Aproveitando a oportunidade, né? Com certeza. Aliás, alguns cursos, como é o caso da Constituição Civil de um novo, muita busca de mulheres pelos cursos e também dos empresários, que para várias funções, preferem hoje contratar as mulheres do que os homens. Agora, não... É interessante, a gente tem cursos, são mais de 500 modalidades de cursos hoje. No Nordeste, por exemplo, a gente teve uma experiência muito grande de mulheres fazendo curso mecânico de moto, mecânica de automóveis, mecânica de moto em especial, porque tem muita moto no Nordeste. Então, há uma possibilidade de renda muito grande e tem muitas mulheres fazendo esses cursos. E esses cursos duram, em média, quanto tempo? Então, nós temos cursos de 160 a 340 horas, dependendo da função, por exemplo. Um pedreiro precisa de 160 horas de capacitação. Já um montador de computador precisa de 340 horas de capacitação. Os outros estão todos nesta faixa. E é possível fazer mais de um curso ao mesmo tempo? Ou tem que esperar uma próxima oportunidade? Enfim, como é que é isso? Ao mesmo tempo, não. Mas há a possibilidade de uma pessoa poder realizar dois cursos no mesmo ano. Por quê? Porque o Pronatec também, com o avanço do Pronatec como grande programa de ensino técnico e qualificação profissional no país, começa a desenhar um formato que vai dar conta dos itinerários formativos. Quer dizer o quê? Uma pessoa fazendo vários cursos rápidos pode chegar, inclusive, a ser técnico. Isso é bom, porque isso estimula que a pessoa continue estudando, buscando conhecimento. Essa que é a intenção. E mais do que isso, para além da qualificação profissional, há que se trabalhar também no sentido de fazer com que essas pessoas, ao não terem muita escolaridade, possam acessar também mais escolaridade. Por isso, uma outra modalidade do Pronatec, que vai ser testada agora, no segundo semestre, ainda não começamos a testá-la, junto com o MEC e junto com os ofertantes, é o Pronatec EJA. As pessoas vão poder, além de fazer a qualificação profissional, na medida em que sentirem essa necessidade, ampliar a formação através do EJA, computando isso também como Pronatec para os ofertantes e para este aluno, que então poderá ampliar a sua escolaridade no próprio curso de qualificação profissional. Bem, as pessoas interessadas em fazer esses cursos, o que elas têm que fazer? Então, nem todos os cursos estão disponíveis em todas as cidades. Por quê? Porque a assistência social naquela determinada cidade discutiu com o empresariado e identificou as demandas daquela cidade. Então, aqueles cursos disponíveis, eles estão todos identificados na Secretaria Municipal da Assistência Social ou, e principalmente, nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, que é a estrutura que o Sistema Único da Assistência Social tem para operar as políticas da assistência social, que usualmente são as políticas que encaminham para os serviços e programas governamentais destinados não só a esse público, mas ao conjunto da cidadania em muitos casos. A porta de entrada, né? A porta de entrada é o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu agradeço, Carla, agradeço aos telespectadores, chamo atenção para esse importante programa, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, uma inovação profunda na qualificação profissional do país, porque associou tudo aquilo que havia de vários programas de qualificação profissional num programa só. Que bom que nós temos isso hoje. Isto vai ser muito importante para o país, não só para agora, mas para o futuro. Está certo, mais uma vez, muito obrigada. Ficou interessado, então? Outras informações podem ser encontradas na página do Brasil Sem Miséria. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto